Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, eu não sei qual é o nome dos times aqui direito, né? Eu não tô conseguindo enxergar muito, mano. Não tem como esticar até agora, mas... Bom, vamos já a três jogos aqui, três jogos aqui como a gente faz sempre em todos os vídeos. E vamos lá, jogar contra o Shunhan, Shunhan Dragons, jogar contra o Inche, Inche United e também temos aqui o... Gyeonghang, é até meio embaçado, cara, não dá pra ler assim com a tela muito esticada, né? Vai ficar complicado, mano, mas vamos lá. É... Jogar esse jogo aí contra o Gyeonghang, né? Pelo menos, o que dá pra ver daqui, né? Nem na sigla daí dá pra ver, velho, acho que tá O, N, né? Não sei, não dá pra ver muito bem, velho. Bom, mas vamos lá. É, vou jogar esse jogo aí. É, e vocês me indicaram lá várias pessoas pra contratar, vários jogadores, né? Mas lembrando que a gente não tá em época de transferência, sabe, galera? Então, vai ficar meio complicado aí pra... Pra contratar agora, né? Só se for através do... A lista de olheiro, mas... Nunca é alguém que tu quer. Sempre é alguém aleatório, né? Então... Vamos ter paciência, mano. Esperar aí o... A próxima janela de transferência. Então, vamos lá, então. É Gyeong... Gyeonghang? Aí sim. Então, vamos lá. Gyeonghang, fora de casa. Nesta altura do campeonato, todos os sonhos ainda são possíveis. Sim, eles podem sonhar com tudo. Podem sonhar com o título. Podem sonhar em ficar a meio da tabela. Mas, assim, eles vão lutar para fazer um... O que vocês acham da... Imagem assim, véi? Mais est... Mais estática, não. Mais esticada, né? Deixem nos comentários, mané. Que eu preciso muito saber... Preciso saber a descrição de vocês, né? Que vocês já assistem o vídeo, então... Vocês precisam me falar aí qual... O melhor pra vocês, véi. Deixem nos comentários se vocês preferem imagem assim ou apertada mesmo, igual... Fazer antes... Boa jogada, hein? Será que você tem alguma coisa aqui? Vamos lá atrás... Opa, foi moi! Olha, bom passe. Ótimo, fala a verdade. Mais. Opa, quase, véi. Mano, esse time joga bem, hein? Eu gosto, véi. Ah, impedido. É, mas... Quase... Eu pego ali, mas já tá impedido, já. Eu vou ali mais nada, véi. Olha só! Uuu, ali! Grande goleiro, hein? Ah, véi. É sacanagem, mano. Como eu costumo dizer, uma situação destas tem-se a obrigação de eliminar a fazer o guarda-redes trabalhar. Ah, deve ter que vai cruzar. Vai tocar, na verdade. Boa. A sorte que ele não bateu direto. Achou! Min! Tá lá! A bola parou meio em cima da linha ali, véi. Achei que não tinha sido gol, não. Mas tá lá. Boa, véi. Grande gol. No min. Grande passe do gol aqui ali, centroavante. Ha! Pé cego, tá aí. 1 a 0. Boa. Tá lá. Boa! Que golo, que golo! Lugada pura aí do... Hidu. Grande gol. Tá lá. Lugada individual pura aí do Hidu. Veio correndo, só carregando o carinho nas costas. E tá lá. Batida no ângulo. Olha lá, sul. 2 a 0. Tá fácil o jogo, hein, véi. Boa. Que passe por ela, hein, véi. Que passe, véi. Conseguirá metê-lo lá dentro. Ah, o cara tá lá na tua frente, véi. Ele tá com o mais difícil. Olha o Gulk. Ele gosta, hein, de longe. Nossa, desviou duas vezes. Tá bom. Boa, ele, ó. Ele vai ficar adiantadão assim mesmo? Pô. Ixi, quase tudo ali da barrinha de força e no... Não adiantou muito, né, véi. O garrito se passasse errado a bola. Ua! Que enferado o Gulk. Pega! Ah! Nossa, que passe do Gulk, véi. Além de ser um travante excelente, é o cara... Tem visão de jogo, como é que pode? Olha só, de novo, ó. Sabi. Ah, não vai dar. Vai parar ao guarda-redes. Oh, que time, véi. Não, isso. Vamos lá, Leo. Tenta deixar o teu nesse jogo aí. Tá merecendo, hein, véi. Vamos lá. Nossa, o Ero estava lá, já. Tinha nem como. Boa, terminou. EG é easy, fácil, 2x0. Apesar de ter sido 2x0, né. Foi bem fácil, até. Muito bom. Mas agora, o CEO ganhou de 1x0. E cadê com a outra lá? Sublu Wings perdeu de 4x1. Toma! Boa! E sim, hein. Temos um jogo importante. Depois, contra o X-Dragons. Tá aí, os 3 melhores jogadores. Quem quiser me dar um pausa. Se der pra ler, né. Porque... É... Então, pelo menos eu aqui não tô conseguindo. Não sei se depois na edição vai ficar bom. A qualidade vai melhorar um pouco. Mas vamos ver. Beleza, agora o CEO contra o X-Won, sei lá. Mas não dá pra ler, véi. Felizmente. Mas acho que é isso mesmo, X-Won. Já vou dar uma olhada, já. Não vou precisar mexer aqui, né. Nunca preciso, porque... O jogo é só uma vez por semana, então. Não cansa, né. É isso mesmo, em nome do time, X-Won. Então, vamos lá. Vamos lá, time. Partirei em casa agora. Contra o X-Won. E só vamos, fico. Boa. Excelente passo pro Gulk, é só fazer. Mano, entrosamento desse time aqui tá sempre, ó. Sempre. Tá lá. Gulk. Foi o passo do Léo, não. Fluminho, eu acho. O time tá jogando uma barbaridade, tá lá. Uh. A zero. Olha. Boa. Pega a mim. Ah, mano. Achei que tá impedido aquela parte ali, velho. Não tava, não. Boa. Vai, Reduxo, mais tu. Uma. Boa, time. Pegando fácil. Pegando muito fácil mesmo. Com tanta força e renda a relva, não é possível lascar. E tá lá. Olha só. Mais uma assistência do Min, velho. Majestic Pass. E tá lá. Dois. A zero. Boa. Agora só fazer. Ah, demorei demais. Ah, bem mole. Era pra puxar pra diagonal, não pra baixo. Fiz de uma chance incrível agora, velho. Cavalhista, sim. É um exemplo de uma defesa organizada. Logo. Alguém chega, será? Não vai. É muito chegar se minha bola não ia passar. Atenção, este ataque prometo. Boa. Sobou pro Reduxo, só fazer. Ah, demorei demais. Será que consegue tirar o cruzamento? Alguém chega? Sou Reduxo mesmo, hein. Não, é quase o Dream da Vaca sem querer, cara. Boa. Ah, juiz. Ah, mano. Pênalti lá no Min, velho. Pô, foi pênalti no Min ali, velho. Puxaram o maluco, velho. Pô, sacanagem. Ah, velho. Oh. Sacanagem toda hora. Pênalti? Foi não. Quase. O comentarista falou que quase foi pênalti. Mas não foi não, mano. Vamos lá. Sou mais tu, Leo. Ah, velho. E o Rigidão já tá pegando tudo. Boa. Excelente passo por Reduxo. Mas como o cara pega na velocidade, velho? Reduxo corre pra caramba. Olha. Caraca, mano. Que isso, velho. Calma, gente. E falta apenas um minuto pra jogar. Estamos já pra lá dos 90. Boa. Só fazer esse. Não fizer, fi. Ah, mano. Meu do céu. Que passo do Leonardo e Reduxo não aproveitou, mano. Caramba, hein. Tá difícil de sair do 2x0. Tá difícil. Se eu fizer 3, eu vou faltar num gol. Tá ficando 2 diferenças, certinho. Aí, finalmente acabou. Final do jogo. E a equipa da casa está... 2x0 de novo. E... Vou embora, cara. Não importa se tá aí pedindo resultado. O importante é vencer, né, velho? Me saindo bem nesse campeonato. Creio que a gente vai levar a taça, né? Beleza. Seu empatou, velho. Saiu a nossa cola. Deixa eu ver. Cadê o... O Sun Blue Wings ganhou de 2x1. Do Shun Dragons. Boa. Nosso próximo adversário aí. Agora vai perdendo de 2x1 pro Blue Wings. Aí é like. Vamos lá, então. Próxima partida. Contra o próximo... Contra o próximo. Contra o Shun Dragons. Agora os caras acabaram de perder de 2x1 pro... Sun Blue Wings, né? E vamos arrancar a nossa vitória também, velho. Achando que é só os caras. A gente tá em segundo, né? Na tabela. Acho que a gente já tava em primeiro. Mas provavelmente os caras devem ter mais... Jogo que a gente, né? Vai ter um jogo a mais. Eles tão em primeiro lá. Bom, falando nisso, vamos dar uma olhada lá, então. Os caras tão com 16. A gente tá com 15. É o... Dungeon Citizen. É... Mais um time pra gente se preocupar aí. Bom, o Seu tá na nossa cola ali com 13 pontos, né? A gente tá com 2 pontos a menos. Mas a gente tá com um jogo a mais. Então a gente não tem que se preocupar muito. Os Dragons estão lá em oitavo, né? Atrás do Swan Blue Wings. E vai ser uma partida da hora aqui, então, cara. Vai ser uma partida em que... Se eu perder, vai... Colocar muitos caras na frente. E eu... Vou cair um pouco, né? Partida que vai mexer muito na tabela se eu perder. Se eu ganhar nem tanto. Porque eu tenho certeza que o Seu vai ganhar ou vai empatar. Mais ganhar do que empatar. Porque se empatar não vai mexer muita coisa, mas... Se ganhar, filho... E eu perder. Aí o bagulho vai ficar doido. Vai acabar até o Sun Blue Wings subir também. Não pra me atrapalhar, mas... Sei lá. A partida que eu envolvi muito na tabela. Porque a gente tá geral colado ali. Quase com o mesmo número de pontos, né? Tá bem equilibrado até. Mas que esteja só no início, né? Mas tá bem equilibrado, velho. E que grande expectativa à volta deste Viu. Vamos lá, então. Este Shunão Dragos é rival, né? Do... Do Jean Buc. O grande rival. Tá na Coreia, aqui... A gente não sabe muito dessas coisas não, mas o FIFA já ajuda, né? Um pouquinho. Sempre que eu não jogo contra o rival, eles avisam. Dois jogos antes. É um jogo antes, na verdade. Ó, os caras tão indo pra cima. Boa. Os caras tão em oitavo e vamos lá. Ó, chegando de novo impedido. Boa. É, Su. Não tem cara de coreano não, hein, filho. Não tem mesmo. Boa, Rido. Boa, Rido. Sempre abrindo o placar, hein? Terceira vez já, mano. Muito bom. Não é uma terceira vez, né? É o terceiro gol dele já hoje. Em três jogos, mano. Está lá dentro. O Gui está insano, velho. O cara vilão demais. Tá aí. Uh. Ah, zero em cima do Shunão Dragos. Com a falta. Daí é o Léo. Isso é uma posição muito perigosa. Vai tentar o Romato. Nossa. Que perigo. O Romato passa a Renda Marga. As oportunidades de bola parada têm um valor inestimável. Por isso, vão ficar a Borussia. Tá bom. Boa. Toma. Ah, velho. Dei mole também. Tinha um Léo lá em cima e eu podia ter... Estado no outro lado do gol. Nossa. Não é que ele tem lesionado, hein? Deixa o cartão no bolso e assinala então este... Deixou o cartão no bolso. Será que o árbitro estava... Saiu muito barato, hein? Estão com muita sorte. Esteve by, mas saiu por alto. E se sem cartão aí, velho. Boa. Obertura pro Main. Tá lá. Que passe do Léo, mano. E a limpada que ele deixou no cara, velho. Ah lá. O golaço, mano, do Main. Laço mesmo. Olha só que passe, mano. Que limpada do Léo, velho. Tá lá. Aos 47, 2. Ah, 0. Boa. De novo, passe do Léo pro... Pro céu minho. Será que sai agora? Uh, atrase, velho. Caramba, mano. Nossa. Se sai que ele ligou de cobrimento, hein? Pessoal, outro passe sensacional do Léo e sai o golaço. Boa. Ó o volantão. Só fazer, moleque. Ó o vuxo vindo, mano. Aqui tem gol de volante também. Tá lá. 1. 3. A 0. Finalmente saindo do 2 a 0, aí. Descontra-ataque tão insano, hein, velho. Só sai gol, mano. E tá lá. 3 a 0. Boa. Que intercepção do Gouk, hein. Foi mano lá essa daí. Tom Tomas. Tá lá, mano. O Gouk é o grande responsável por fazer gols na meia lua, velho. Tchau, o quinto gol dele na temporada já. Tá lá. 4 a 0. Primeira goleada com mais de 3 gols aí. Vamos lá. Será que cabe mais ainda, velho? Não sei se tá no final, mas... Vai que cabe, né? Não sei. Boa. Ah, velho. Mão. Isso. Vamos lá, Leo. Sou mais tu agora, filho. Ah, cara. A pessoa tá isolando. Também dali, um pé direito, difícil de bater, né, mano. Boa. Passou pro Leo. Deixa eu fazer, Leo. Faz o teu, mano. Cara, tá difícil pro Leo fazer um gol, hein. Não fez nenhum hoje, mano. Mas tentou, né, velho. Fazer o quê? Nem sempre vai sair. Mas que você vê a camisa 10 e tá lá. 4 a 0, mano. Fora de casa contra o nosso rival aí. Nem sabia que era rival, mas... É rival, né, mano. Nesses primeiros jogos. Boa. Beleza, me enviaram o jogador aí. Cara, mas... Esse overhaul aí não vai... Ah, mano. O nível do oriente é o nível 7, cara. Ele me traga mais drogas, mais... Os jogadores... De baixo nível, como esse, mano. Assim não dá, né, cara. Assim não dá. Bom, galera. Acabei de ver ali, cara. Que não vai dar pra deixar essa tela grande assim. Até dá, mas... Não vai dar pra deixar o ecrã pequeno, né. Que eu acabei de responder uma... Pergunta errada ali. Porque eu não consegui ler. É capaz de não virar pra ler, mas aqui... Não dá pra jogar na tela cheia, né. E eu acabei perdendo moral da equipe e cansaço dos caras aí. E você deve estar se perguntando, né. Se tá... No fácil e tal. Não é, galera. Não é. Tá no fácil porque a gente tá jogando no Jambuque. Tá lá. Nível lendário, tá. A gente tá jogando no Jambuque, né. O Jambuque é um dos times mais fortes da Coreia. Se não o mais forte atualmente, né. E o nível dos times aqui são bem baixo. Por isso que... A gente tá... Ganhando, né. Não é bem baixo. E é... É bem... Bem parelhado. Bem equilibrado, né. Do outro. E também é que a gente não se cansa direito, né, cara. A gente tem um jogo por semana. A gente não cansa direito. Isso já ajuda um pouco. A maioria das vezes do Jambuque eu perdia. Lá com o Flamengo. É porque tava com lá... Com o cansaço dos caras. A gente sempre teve que estar lá jogando na reserva. Aqui não precisa fazer isso. Porque aqui eles são só... Um jogo por semana. Então... Já melhora um pouco isso já. Bom, galera. Então é isso. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Isso favorita, mano. Ajuda bastante. E até mais. É nóis. Valeu. Falou. E até a próxima. Segunda-feira aí. O vítima dos vídeos volta ao normal. Beleza? É nóis. Fui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.